Olá, olá! Bem-vindos ao Fake Report. Hoje vou começar por fazer um throwback. Se acompanham as nossas redes sociais, lembram-se disto. Quer dizer, o BHT que não se deve ter esquecido. Olá BHT! Olá BHT! Relembro isto só para partilhar o seguinte momento de bastidores convosco e para dizer que não perdi a jeito. Say what? Acho eu. Está a ver? Quem manda aqui? Até me magoei, fogo! Sim, viram bem, o Menaka é o convidado desta semana, mas isso mais para a frente. Por agora, o agente do Muxa surpreendeu-nos com a seguinte montagem. Vamos aos detalhes. O Zorlac deve-se estar a passar com um puto da Stream que não sabe para que serve a smoke. O Gaze está de tal maneira agarrado a uma galinha que parece que tem uma AWP nas mãos. O Showbitor está em modo peace and love, que faz todo o sentido porque é o seu estado habitual. O Muxa, bom, o Muxa voltou à adolescência e eu adorei esta montagem. A gente do Muxa, muito agradecida. Já que estamos em modo CSGO, a Automatic faz agora parte da equipa sul-coreana de Valorant T1. Também Boost Meister, Olof Meister, está a pensar pendurar o rato e poderá estar perto da reforma. E agora, boas notícias para todos. A RTP Arena fechou parceria com a S.O. para transmitir e acompanhar todos os jogos da equipa na 36ª temporada da Ezea Premier. E já que falamos na S.O., a equipa de CSGO anunciou a sua expansão para o Valorant ao assinar com a Warriors. Os guerreiros perderam o sponsor há pouco tempo e agora têm a nova casa ao defender as cores da S.O. Agora, vamos a mais uma dancinha das cadeiras. Quando o Custom veio ao programa, disse isto. Tens alguma novidade relativamente ao teu futuro que possas partilhar connosco? Não, não há absolutamente nada para contar. Depois, anunciámos isto. A Exploit apresenta uma nova equipa de CSGO para 2021 e lá no meio está o Custom. Mais recentemente, soubemos que Velox confirma ingresso de Custom. E na Exploit entra Plat para substituir o Custom. Bom, brincadeiras à parte, boa sorte a todos. Agora em FIFA, há poucos dias, fomos também surpreendidos com o novo projeto do Armando Vale. No Twitter, podemos ler Leve parte da E2Tech pelo ambiente que se vive naquela empresa. Quanto ao futuro, acabei por abraçar o convite do Diogo Jota. Armando, desejamos teclar toda a sorte do mundo. A FPF Masters e Futebol arranca precisamente esta semana. São 33 clubes a competir por um prize pool de 25 mil euros, incluindo a equipa Diogo JT e Sports, que nem de propósito fez 30 a 0 no FUT Champions. Quero isto dizer que temos crack dentro e fora dos servidores. É tudo por agora, voltamos na próxima semana. Até lá, fiquem bem.